Olá, eu me chamo Pérola, sou da Toalha Imobiliária, venho apresentar pra vocês essa casa linda, uma fachada incrível. Vem comigo conhecer! Sejam bem-vindos, vamos começar pela Sala de Estar. Ao lado da Sala de Estar, você vai encontrar a sala de TV climatizada. Nela, vamos ter esse planejado com detalhe ripado. Nesse espaço onde fica a sala de jantar, onde você vai encontrar essa linda mesa moderna, esse painel lindo, grande, onde você vai colocar a sua TV, onde você vai ficar com a sua família e aqui fica integrado junto com a cozinha. E agora você vai conhecer essa cozinha mais moderna, uma cozinha com estilo mais moderno. Uma cozinha com armários planejados, ela é rica em armários planejados, com alta qualidade. Nesse espaço você vai colocar o cooktop e temos também aqui a churrasqueira a carvão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se vocês acabaram de conhecer essa suíte ampla, master, venha conhecer agora o closet com armários espelhados e o banheiro. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E eu venho mostrar pra vocês agora essa área de lazer pra você curtir com a sua família, com o deck e essa piscina incrível. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.